O governo do Estado montou um plano de recuperação das rodovias danificadas pela chuva e muita estrada acabou danificada mesmo. A Karina Kup vai trazer essas informações agora aqui. Oi, Karina. Exatamente, Polito. Essas fortes chuvas que atingiram Santa Catarina também deixaram estragos nas rodovias estaduais e, por isso, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado com equipes aí para tentar desobstruir as rodovias e trazer a mobilidade de volta para a população. A gente veio até a Secretaria conversar com o secretário de Junto, o Ricardo Grando, para a gente entender qual é a situação, como é que está a situação de momento. Tem algum ponto que preocupa mais? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Nós, desde quarta-feira, estávamos mobilizados para que pudéssemos, sim, em função das ocorrências, poder desobstruir as rodovias e dar um mínimo de fluxo e segurança para os usuários. O governador Jorginho Mello determinou, ainda 10 dias atrás, antevendo essa questão das chuvas, que nós preparássemos as oito coordenadorias que nós temos com os nossos prestadores de serviço, em consonância com a defesa civil, para que a gente pudesse, sim, fazer frente a isso que acontece quando tem muita chuva nas rodovias. Nós temos, nesse momento, 48 pontos que estão afetados. Esses são pontos mais graves, porque aqueles pontos onde existem ocorrências menores, a gente já está, imediatamente, conseguindo fazer a liberação e adequação da pista. E 15 pontos de interdição. Tivemos problemas graves, como lá em São Joaquim, Itaió e toda aquela região também de Rio do Sul. Mas tenho certeza que a gente tem conseguido dar uma eficiência no sentido de dar trânsito, principalmente para os veículos de suprimento, veículos de segurança, veículos da saúde, para dar um mínimo de tranquilidade à população. 15 pontos ainda, de fato, interditados, o que exige a atenção dos motoristas, principalmente quem for pegar a estrada. E pensando nisso, vocês desenvolveram uma tecnologia onde esse condutor, antes de pegar essa estrada, esse caminho, pode acessar e ir para ver se a estrada por onde ele pretende passar está ou não interditada, o que é muito bacana e vai ajudar muito nesse momento difícil que a gente tem passado com relação às chuvas aqui no Estado. Isso é muito importante. Nós temos, através do nosso site, si.sc.gov.br, lá as pessoas, através do link, vão poder, seja via município, digitando o nome do município ou ASC, sabendo como se encontra naquele momento. Nós estamos alimentando. Dentro de uma hora, esse site vai estar já adequado. E é importante para que as pessoas, antes de transitarem, principalmente agora que nos avizinhamos de um feriado importante, para que elas saibam qual é a situação naquele momento da rodovia. Nós estamos mobilizados para dar o mínimo de segurança, mas é importante que as pessoas saibam. Santa Catarina tem esse histórico de ocorrências importantes. A população catarinense está ciente disso. A gente conseguiu, graças a Deus, antever algumas situações e informar a população. O que nos interessa é a gente preservar a vida. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, em termos de tecnologia, com a ajuda também do secretário Jair, que está percorrendo o Estado e em contato comigo de forma permanente, é para que o povo catarinense possa, sim, ter a tranquilidade que o governo está fazendo da sua parte. Secretário, a gente tem aí algumas rodovias que tiveram impactos muito consideráveis, né? Imagino que o trabalho de recuperação vai demorar mais e a gente tem uma previsão de mais chuva chegando aí. Ainda não dá para trabalhar, então, com previsão de cronograma dessas obras de finalização, né? Nós, desde ontem, já constituímos uma equipe que está já em campo, fazendo esses levantamentos. Nós fomos pegos, infelizmente, no curso do Estrada Boa. Nós estaríamos, agora, no dia 10 que passou, fazendo o primeiro relato daquilo que aconteceu nos primeiros 60 dias. Mas isso faz parte da vida, né? O que a gente tem que fazer nesse momento é atender aquilo que é prioritário. Estamos fazendo os levantamentos. Algumas coisas são de emergência, outras podem esperar um pouco. Mas todo o contexto é da gente fazer algo com seriedade, que a população consiga entender que a gente está dando o melhor para que a gente dê segurança e, obviamente, dentro da determinação que é do governador, que a gente possa dar o respaldo necessário aos acontecimentos. Perfeito. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Está aí, então, dado o alerta, principalmente para quem vai pegar a estrada, feriadão chegando, né, Polito? A gente vai ter, então, daqui a pouquinho, no site da Secretaria de Infraestrutura, essas informações disponíveis para a população, para que o pessoal possa digitar lá qual é a sua estrada, o seu caminho, para ver se ela está liberada, se ela não está e quais são as condições para que as pessoas possam fazer as suas viagens com segurança. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina. Vamos conversar...